Olá amigos e amigas, controla o tom de sua voz. Já verificou como é desagradável quando alguém se dirige a você em tom áspero? Pois faça aos outros o que goste que os outros façam a você. Mesmo quando repreender, faça-o com voz calma e educada. Como gostaria que eu repreendesse quando você erra? Lembre-se de que, em geral, somos odiados ou amados, de acordo com o tom de voz que empregamos. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o Radialista e Mestre de Cerimônias Everton Guedes.